A Polícia Militar do Pará teve ampliação com 3.134 profissionais, incluindo mais de 2.000 que preencheram as vagas ofertadas em concurso público e mais de 700 que ficaram no cadastro reserva. O anúncio do incremento da corporação e, consequentemente, mais policiais nas ruas garantindo a segurança da população foi feito pelo governador Helder Barbalho na noite desta terça-feira. O número de policiais convocados supera 30% do total previsto no edital do concurso público para a PM. Reconhecemos que temos que fazer muito mais e investir em profissionais, ampliar o efetivo, é decisivo neste contexto. Por essa razão, nós estaremos, já agora, no dia 17 de janeiro, iniciando as aulas daqueles que passaram no concurso. E aí, é importante destacar que nós tivemos 2.405 vagas disponibilizadas em edital e todas estas preenchidas. O governador também enfatizou no momento do anúncio a redução da violência em todo o Estado. Os resultados foram computados no acumulado de 2021 em comparação com 2018, registrando o índice de 43% de redução na criminalidade. Os dados compreendem o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quando a gente compara 2018 com 2021, nós reduzimos em 43% o número de crimes por todo o Pará. Isto é uma demonstração da estratégia acertada e, claro, do esforço coletivo em favor da paz por todo o Pará. Os 729 candidatos que formaram o Cadastro Reserva do Concurso Público deverão apresentar os documentos de habilitação para matrícula e incorporação nos respectivos cursos de formação de praças e oficiais para quem inicie as aulas ainda no dia 17 de janeiro, juntamente com os candidatos que preencheram as vagas ofertadas. E, claro, do esforço coletivo no dia 17 de janeiro,